Música Bem-vindos à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos na freguesia de Canedo, Conselho de Santa Maria da Feira, à conversa com o Sr. Presidente Vítor Marques. Sr. Presidente, para começarmos esta nossa segunda parte, e como eu lhe disse no fim da primeira, aproveitámos o intervalo para dar um saltinho ao centro da nossa Europa, onde nós, infelizmente, somos um dos protagonistas de uma crise que a Europa inteira está a atravessar, mas nós somos, infelizmente, um dos cabeças cartazes. E eu perguntaria se acha que em alguma altura deste percurso de crise que a Europa está a atravessar, Portugal corre o risco de vir a ser convidado a sair da moeda única? Eu penso que não, acho que esse risco que já está ultrapassado a partir do momento em que fomos considerados, e toda a gente sabe, bons alunos em relação, digamos, à troika. Porque se tivéssemos ido no mesmo caminho que foi a Grécia, que tivesse feito a simulação da contabilidade, etc., seriamente também correríamos esse risco. Penso que nem nós, e inclusive nem a Grécia, nem a Irlanda, que estamos neste momento, serão os três, incluindo a Espanha, os países com mais dificuldades a nível europeu, penso que nenhum deles irá sair da moeda única, até porque penso que a comunidade europeia teria muito a perder, eventualmente, se isso acontecesse em termos internacionais. Com certeza. Sr. Presidente, falando, vale o que vale, a pergunta que eu lhe vou fazer, falando em termos de tempo de duração desta crise, o Sr. Presidente tem alguma ideia quanto às perspectivas desta crise de acabar? Ora bem, apesar de não estar por dentro das contas do país, da contabilidade do país, eu penso que este governo, e sem querer estar a branquear o que quer que seja, irdou uma situação bastante complicada. E se, efetivamente, nós nos dermos conta que, a partir do momento em que este governo tomou posse, apenas tomou medidas, a maioria delas negativas e da austeridade, neste caso, que tem repercussões em termos de opinião pública, eu pergunto o que teria acontecido se elas, eventualmente, não tivessem sido tomadas. Porque, há uns anos, esta parte, que andámos, efetivamente, a gastar mais do que aquilo que tínhamos possibilidade de gastar, e chegámos a este encontro de zilhada e, infelizmente, a estas medidas de austeridade, que também, de certa parte, nos foram impostas pela troika. Não estando por dentro desta contabilidade, eu posso, eventualmente, dizer, título intuitivo, que daria, eventualmente, uns dois anos para que possássemos, efetivamente, acordar sem aquele sobressalto de mais medidas de austeridade. Porque penso esse que será o timing correto para podermos retomar a ida aos mercados financeiros e nos podermos financiar de forma a pagar a dívida e a financiar a nossa economia de forma a que possamos ter um crescimento muito maior que aquilo que temos neste momento. Com certeza, Sr. Presidente. Se cumpro-me só fazer-lhe um reparo em relação àquilo que o Sr. Presidente disse, à semelhante a que muita gente disse e que eu não concordo, quando se fala, andámos a gastar mais do que aquilo que vivíamos, nós, quando andámos a gastar, estamos a falar dos portugueses. Os portugueses que andaram a gastar, também estão a pagar isso, perdendo as suas casas, tendo os seus processos judiciais, etc. Não acha que foi o Estado é que andou a gastar mais do que o que podia e não nós, quando dizemos nós, claro. Não acha que nós andámos todos a pagar uma crise que não fomos nós propriamente que a fizemos? Certo, mas aquilo quando eu digo que andámos a gastar, não estou a falar propriamente na população. Estou a falar no Estado, que já há muito tempo que devia ter cortado nas gorduras do Estado e ter diminuído, digamos assim, a balança em termos daquilo que é despesa e daquilo que é, efetivamente, receita. Agora, mesmo havendo, e existem pessoas que, efetivamente, também andaram a gastar, aqui, eventualmente, não tinham, se há um culpado foi também o Estado porque criou, quer a banca, quer o Estado, legislação e condições para que as pessoas se endividassem sem terem em conta que, efetivamente, estariam a hipotecar o seu futuro. E, quando digo andámos a gastar, não me refiro, ou eu me queria referir propriamente às pessoas, mas sim ao Estado. Ao Governo. Ao Governo. Sim, senhor. Senhor Presidente, vamos, então, regressar aqui à sua freguesia, que é o que interessa. Diga-nos uma coisa, em termos de mandatos, qual é a situação do senhor Presidente neste momento? Ora bem, nós, eu estou há cerca de um ano e meio à frente deste Executivo, vindo de umas eleições intercalares que aconteceram no dia 12 de junho de 2011, ou seja, uma semana depois das eleições legislativas, cujo mandato termina em outubro, a quando das eleições, que se irão realizar as eleições novamente para as autarquias. Quanto ao futuro, eu gostaria, eventualmente, de continuar, possivelmente por mais um mandato, à frente dos siglos da freguesia, não só para continuar e dar continuidade ao trabalho que temos desenvolvido, mas também para uma série de equipamentos que eu gostaria de ver dotado à freguesia, de forma a melhorar a qualidade de vida dos candidenses. Sr. Presidente, concorda com a limitação de mandatos? Em certa parte, concordo, porque ao fim, ao fim, digamos, de alguns anos, à frente dos destinos de uma autarquia ou à frente dos destinos, digamos, neste caso estamos a falar, efetivamente, de limites de mandatos em termos de autarquia, acho que se deve dar lugar a outras pessoas que eventualmente tenham outras mentalidades, que tenham outro tipo de postura e que tenham uma forma de gestão mais moderna que possam ir de encontro às populações e devemos dar oportunidade a essas pessoas. Não acha que hoje em dia a população tem um discernimento para saber quando o seu presidente nada está a fazer pelos seus fregueses? Penso que sim. Por isso é que eu há bocadinho dizia que a população cada vez está mais madura e cada vez sabe melhor distinguir o trigo do joio, ou seja, distinguir não só a qualidade da pessoa que está à frente dos destinos da sua freguesia e ao mesmo tempo também distinguir se efetivamente se está a fazer um bom trabalho e se o está a fazer de uma forma desinteressada, porque eu penso que é essencial que qualquer político a nível autárquico faça a política de uma forma desinteressada, ou seja, servindo as populações e não se servindo do lugar ou do lugar que ocupa. Então o que é que acha sobre os deputados não ter limitação de mandatos? Sobre os deputados não ter limitações de mandatos? Deputado não tem. Certo. Pode-se perpetuar nos tempos, um deputado pode estar lá os anos todos como a Primeiro-Ministro também. Certo. Em relação a isso, eu penso que também deveria haver limites de mandatos. Conforme existem para as autarquias, também deveria haver limites de mandatos para, neste caso, para a Assembleia da República, neste caso, para os deputados. É um pouco contrassenso, são caros que já vamos políticos. É um pouco contrassenso. Parece que desde que tenha o Presidente atrás é que tem, porque só os Presidentes da República, o Presidente de Câmara e o Presidente de Junta é que são alvo desta medida. Sr. Presidente, vamos então falar aqui das suas obras, teve-se há um ano e meio daqui ao leme, vamos-lhe chamar, desta Junta de Freguesia, portanto, mas mesmo assim gostaria de que o Sr. Presidente me dissesse alguma das coisas que foram implantadas por ser feitas pelo seu Executivo neste pouco tempo. Ora bem, neste pouco tempo que estivemos à frente do Executivo e que não chega a um ano e meio ou andará à volta de um ano e meio, a nossa preocupação primeira foi a de sanear as contas primeiro da Junta de Freguesia, ou seja, havia, digamos, algumas faturas para pagamento, se bem que também nos deixaram, suponho eu, cerca de 6, 7 mil euros na conta da Junta de Freguesia, mas a nossa preocupação foi não só pagar aos funcionadores que tinham faturas para pagamento em atraso, inicialmente, bem como honrar alguns compromissos que existiam provenientes de protocolos, nomeadamente com a IPSS, que foi feito um protocolo de um donativo de 22 mil e 500 euros à IPSS e outros encargos que vinham, nomeadamente com o trator, da aquisição do trator da Junta de Freguesia, essa foi a nossa primeira preocupação. Depois disso, partimos, digamos, para fazer pequenas obras de proximidade e preocuparmos especialmente também com a parte social de que já falámos há bocadinho. Mas em termos de obras propriamente ditas, independentemente disso, temos dado a resposta às solicitações de fregueses, e temos dado feito obra que vai de encontro àquilo que são os anseios e os pedidos da população. Pequenas obras, mas que, das quais eu posso destacar, que também temos algumas, fizemos o suporte a alguns muros das estradas rodoviárias que arruíram, fizemos, conforme prometemos, e estamos a tentar cumprir todo o programa eleitoral que nos propusemos fazer neste curto espaço de tempo. O embelezamento, a nível de embelezamento, fizemos as três rotundas que herdámos do Nau de Acesso à 32. Temos, neste momento, um jardineiro o tempo inteiro no parque da Nossa Senhora da Piedade para embelezar o parque e para lhe dar outro tipo de roupagem porque ele merece, porque é o Ex Libris de Caneiro. Arrancámos com a obra do polo escolar, que está neste momento aqui já a ser feita. Preocupámos com a limpeza e com o asseio do centro da vila e também dos outros lugares e neste momento estamos preocupados com a rede viária e vamos tentar que ainda neste mandato possamos fazer melhoramento da rede viária aqui existente em Canedo e que ficou com alguma moça tendo em conta as obras de saneamento que sofreu todo o concelho. Poder-se-á concluir que um excelente trabalho neste pouco espaço de tempo? Bem, serei suspeito para dizer isso mas penso que... Mas está dentro dos planos, vamos pôr de forma diferente, está completamente... Se o presidente acha que está completamente dentro dos seus planos aquilo que este executivo pretende fazer é dar resposta ou seja dar resposta às exigências da população às pequenas obras que não são contemporaneadas num programa eleitoral realizamos já obras que não estavam contempladas num programa eleitoral e vamos fazer questão de cumprir todo o programa eleitoral possivelmente com a exceção de uma obra que gostaríamos de ver realizada num curto espaço de tempo mas tendo em conta que não depende digamos da ajuda de frenzinha da Câmara Municipal porque era uma obra a nível central que era a unidade de saúde familiar que irá ficar prejudicada mas que segundo aquilo que me tem sido dito pelas entidades oficiais nomeadamente pela Câmara Municipal é de que já foram adjudicadas duas unidades de saúde familiar e que nós estaremos digamos em primeiro lugar à espera que eventualmente venha mais uma obra que faz falta aqui é uma coisa que faz falta aqui porque anexas às instalações da Junta Freguesia que funciona a unidade de saúde familiar que já está a aguentar para as costuras e efetivamente fazia sentido que existisse uma unidade de saúde familiar conforme tínhamos planeado de forma agora e por maioria de razão para dar resposta às populações que vão fazer parte da União de Freguesias tirando esse centro de saúde o Sr. Presidente o que é que falta fazer em Canedo? O que falta fazer em Canedo? Falta criar uma qualidade de vida há uma coisa que nós temos ou vamos ter que ter aqui em Canedo não sei se você sabe mas o aterro sanitário da Saldouro que é digamos do Conselho de Gaia Santa Maria da Feira vai ser localizado aqui o que nós nos comprometemos com os canadienses e fizemos foi intentar uma providência calcular no sentido de não ser localizado aqui porque já tínhamos tido durante 23 anos lixeiras a céu aberto intentámos essa providência calcular ela foi imprecedente foi indiferida pelo que agora nada nos resta mais do que acatar a decisão do tribunal e levar com esse equipamento ninguém gosta de levar com este tipo de equipamento e assim sendo nós queremos de uma certa forma minorar o impacto desse equipamento e tentar melhorar a qualidade de vida dos canadenses através de contrapartidas que estaremos ou iremos negociar a curto prazo com certeza em termos da população canedo tem aumentado diminuído canedo tem aumentado ou seja em termos de população há aqui um fenómeno que não é novo mas que é cíclico e que tendo em conta aquilo que vivemos neste momento as medidas de austeridade e as condições económicas difíceis em que vivemos obrigou a um êxito digamos assim da população de imigrantes que tem ido para os países normalmente de acolhimento que aqui são na sua maioria para a França Suíça e Alemanha houve realmente uma diminuição da população se bem que tem sido compensada com a vinda de muitos outros tendo em conta as acessibilidades que neste momento está adotado canedo para além disso temos uma outra realidade que é tendo em conta que neste momento as viagens low cost para o estrangeiro são a um preço a preços acessíveis temos muitos trabalhadores que vão trabalhar sazonalmente para o estrangeiro fazem as viagens precisamente através dessas companhias low cost e vão um mês 15 dias e vão e vêm durante o ano inteiro portanto tem este fluxo que efetivamente faz diminuir a população com certeza mas tem tendo nacionalmente aumentado aumentado com certeza sobretudo vocês foram subidos aqui pela A41 não é? pela A41 pela A32 depois temos a nacional 222 e a nacional 223 mas vamos falar nas autoestradas sim essas autoestradas têm sido algo de contestação na parte geral da população portuguesa como sendo autoestradas sem qualquer tipo de movimento como sendo uma tipicidade dos maus investimentos que o governo fez tem sido uma mais-valia para a caneda para a caneda tem sido uma mais-valia ou mesmo para os canedenses eles não utilizam devido às portagens sim eu sou utilizador quando tenho pressa das autoestradas nomeadamente da A32 e da A41 quando vou com menos pressa vou pela nacional mas de qualquer forma não haja dúvidas que em termos acessibilidades Canedo ganhou imenso com estas vias porque qualquer uma das grandes cidades que gravitam à volta de Santa Maria da Feira ou de Canedo tal como Gaia Porto Penafiel São João Madeira Oliveira das Meis Paredes sei lá todas estas 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 grandes cidades estão a 15 20 minutos de Canedo de Santa Maria da Feira portanto isto veio trazer uma mais-valia não só em termos de de deslocação como também em termos daquilo que estávamos a falar há bocadinho que é o problema de vir bastante população da deslocalização da deslocalização da população para o Zidinho em Canedo porque fica perto dessas grandes cidades que há bocadinho no Rio com certeza senhor presidente falou há bocado do centro escolar não é e eu perguntava em termos genéricos como é que está a rede escolar daqui da sua freguesia a rede escolar está boa ou seja nós temos a rede escolar bem equipada vocês aqui na freguesia vai até que ano até que ano de escolaridade até o nono ano de escolaridade se bem que aceitávamos conseguir obter que fosse até o décimo segundo estamos a tentar eventualmente exercer algum press ou alguma ou digamos algum pedido junto da Câmara Municipal para que exerça alguma pressão junto do Ministério da Educação para que conseguíssemos obter o décimo segundo ano vai ser difícil mas contudo vamos fazê-lo porque ficaremos de consciência tranquila de termos feito o nosso papel quanto às instalações existentes temos um bom parque escolar e aquilo também que preocupa este executivo é que toda a comunidade escolar pais encarregados de educação professores órgãos diretivos etc todos se sintam bem e nesse aspecto damos uma resposta célere àquilo que são as solicitações por parte da direção e do agrupamento escolar de Canedo da EB23 em relação quer às EB1 quer aos gerentes de infância quer inclusivamente aos alunos da EB23 A EB23 é natural que tenha aquilo que eu vou perguntar que é a cantina as vossas EB1 ensino-base até ao quarto ano já estão dotados de cantina ou não? Sim todos eles todas as escolas de EB1 servem refeições na própria escola temos a EB1 de Mirante por exemplo temos uma EB1 em Vilares uma EB1 em Mesteirô e depois temos também aqui mais uma duas turmas na EB23 e todas elas têm cantina Sr. Presidente esse instituir as EB1 de cantina considera que foi um passo muito grande a nível social Sim penso que sim penso que foi um passo gigante criando efetivamente condições aos alunos não só de uma melhor alimentação bem como de uma melhor qualidade de vida porque não têm que se deslocaram ao saírem da sua escola para tomarem a refeição Com certeza Sr. Presidente para terminarmos esta nossa conversa vamos falar de um aspecto mais lúdico ou seja vamos falar a sua freguesia ao semelhança penso eu todas as freguesias de Portugal tem um padroeiro ou uma padroeira correto? Certo Qual é? Capaz de nos dizer? Canedo é São Pedro São Pedro Disse Canedo porque existe mais algum padroeiro aqui? Não de Canedo da freguesia de Canedo é São Pedro É uma freguesia que tem festa ou sente não tem? Tem houve aliás a festa maior da freguesia de Canedo não é propriamente a festa do padroeiro de São Pedro mas sim as festas em honra da Nossa Senhora da Piedade que normalmente são realizadas em Agosto normalmente no fim de semana 19, 20, 22 por isso Inicialmente eram sempre no primeiro fim de semana de Setembro mas depois houve necessidade de antecipar porque muitos tínhamos muita imigração e os imigrantes gostavam de passar essa festa com os seus familiares na sua terra natal Entretanto São Pedro continua a fazer-se festa em honra de São Pedro não só aqui no centro da vila como também num lugar que é Mosteiro onde fazem também as festas em honra de São Pedro Houve aqui uma altura um interregno de um ou dois anos mas foram agora reativadas e envolvemos também quer a comunidade envolvemos as associações que estiveram também na base do reitamento da festa em honra de São Pedro que é o padroeiro de Canejo Mas são festas com alguma dimensão? Sim com alguma dimensão se falarmos então na festa da Sra. da Piedade essa tem uma grande dimensão tem uma grande procissão tem uma procissão de velas tem uma grande procissão que é feita no domingo de manhã com andores de todos os lugares da freguesia que é bastante grande e que é muito apreciada pelas populações das freguesias e dos concelhos vizinhos Isso é festa para durar que é três dias é aquela tradicional festa dos três dias Normalmente começa à quinta é cinco dias quinta, sexta, sábado domingo e segunda A nível gastronómico tem alguma recomendação da sua freguesia ou não? Existia uma recomendação que era antigamente a Lampreia e o Sábado precisamente no lugar de Carvoeiro que era a zona ribeirinha de Canedo perdeu-se digamos esse hábito porque a partir do momento em que a barragem foi feita dá origem a que este tipo de 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 gastronomia não pode não se pode levar a efeito porque efetivamente a Lampreia e o Sábado como sabe não conseguem subir na barragem de qualquer forma em termos gastronómicos não há propriamente assim um prato de referência mas quero dizer que temos aqui alguns restaurantes em Canedo e tem uma boa emenda e uma boa gastronomia é capaz de dar um exemplo de dois ou três restaurantes para o nosso telespectador que decida vir ver a freguesia de Canedo onde possa usufruir a nível gastronómico temos alguns mas temos portanto eu não queria estar aqui a fazer publicidade porque depois poderia ser apelidade de efetivamente estar a fazer discriminação e não queria de qualquer maneira há uma série de restaurantes e que está bem dotado de convar de restaurantes que bate à porta da junta indica indica sem dúvida mesmo para terminarmos nossa conversa gostaria à semelhança do que peça de todos os seus colegas uma mensagem em particular para o seu freguês e no geral para o nosso telespectador que é o povo português que mensagem é que eu posso deixar a não ser eventualmente uma mensagem de esperança e de dizer quer aos portugueses quer aos canadienses e feirenses em particular que penso que vale a pena os sacrifícios que neste momento todos estamos de uma forma geral a passar que a curto prazo eventualmente haverá uma retoma da economia e essencialmente que haja paz tranquilidade e que este executivo possa proporcionar conforme há bocadinho dizia em particular aos canadienses uma melhor qualidade de vida para que se sintam orgulhosos da sua terra e tenham todas as condições para que possam ter que viver em Canedo e não ter que emigrar porque efetivamente isso é uma menosvalia que qualquer Estado tem quando obriga e não cria condições para que o seu cidadão possa usufruir na sua terra natal os nomes dos seus de todas as condições de vida e dos seus familiares com certeza Sr. Presidente quanto a mim em nome da Norte TV acaba esta nossa conversa da mesma forma que a comecei ou seja agradecendo o quão bem nos recebeu nesta sua casa desejando-lhe melhores sortes para a sua vida futura quer como candidato à União de Freguesias quer como que se há um cidadão comum acreditando sempre que vai ser um amigo de Canedo e sempre atendo às necessidades do mesmo portanto muito obrigado por nos ter recebido eu é que agradeço e estaremos sempre à disposição para futuras conversas que possamos ter muito obrigado Sr. Presidente quanto a si cartela espectador enquanto nos vemos de novo neste ou nosso de Conselho Qualquer mas sempre neste seu programa Autarquia em Sua Casa até lá então Música 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 Legenda Adriana Zanotto